Salve, salve pessoal! Quem fala com vocês mais uma vez é o Manual, que sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso meio de canal. Galera, hoje vamos falar um pouco mais aqui dos tutoriais do modo desenvolvedor do Xbox, S6X ou Xbox One também, tá? Hoje vamos trazer um pouco sobre o Duck Station, aproveitar que saiu aí algumas revisões bem bacanudas, tá? Pra este emulador, esse Stand Alone, né? Pra poder fazer uns testes no modo desenvolvedor e alguns backups, tá? E ver aí como que se comporta alguns jogos dentro do modo dev aí no Xbox, beleza? Lembrando que o Xbox Series S, Series X, eles têm maior compatibilidade, mais facilidade de rodar esses Stand Alone, né? Uma vez que o hardware desses consoles é mais superior do que o hardware do Xbox One, dito assim, né? Seja do Slim, do Xbox One X, né? Ou do Xbox One Fetch, tá? Então existe essa diferença entre o hardware desses consoles, beleza? Então vamos ser bem dinâmicos aqui, tá? Bem breve, bem intuitivo. Lembrando que o tutorial é apenas de forma intuitiva pra abordar a forma possível da instalação dentro do modo desenvolvedor desses Stand Alone, desses aplicativos que são possíveis de realizar alguns testes através deles, beleza? Então galera, eu sou o Demir Manual, que sejam todos sempre muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso vídeo canal com grande satisfação recebo vocês mais uma vez aqui e estarei passando aí as formas de instalação seja diretamente por conexão FTP do PC para o console ou até mesmo de um smartphone para o console, beleza? Então vocês precisam ter aí alguns materiais necessários que eu vou estar apresentando brevemente aqui pra vocês agora Bom pessoal, antes de qualquer coisa, pra conseguir prosseguir com essa instalação desse Stand Alone do Workstation dessas novas revisões, vocês antes de tudo precisam ter o modo desenvolvedor ativado no Xbox, tá? É obrigatório ter o modo desenvolvedor ativado, porque se não essa instalação não funciona, beleza? E lembrando também que vocês vão precisar aí dos arquivos de dependências, né? Que são as libs e também do instalador, né? Do gerenciador WP do Duckstation na versão 1.0.0 E vou estar junto com vocês aqui agora passando aí as informações desta nova revisão Tá deixando também aí os créditos, tá? Para os programadores que desenvolveu essa atualização do Duckstation e o WP Compatibilizando assim a instalação no modo dev aqui Pra que a gente consiga realizar alguns testes dos jogos dos backups do Playstation 1 Dentro deste Stand Alone, beleza galera? Tendo em mente que o próprio Duckstation de PC O PC também passou por algumas revisões e atualizações recentes Acredito que essas revisões estão trabalhando com a mesma base, tá? Dessas revisões do PC também Bom, galera, então lá na comunidade oficial das emulações Hub, tá? Peguei aí a informação dessa nova update Dada aí através do dia 9 de 2 de 2024 Tá no dia 9 de fevereiro agora, tá? Então tivemos aí o acesso a GitHub Oficial sobre as questões destas modificações, destas updates Do Duckstation e suas revisões Veradyne em Agloid Trap, ok? Então aqui ó, release 9.2.2024, tá? E é dito aí o seguinte sobre estas updates Beleza? Change logs aí Vamos ver quais foram as modificações que a gente pode estar encontrando nessas revisões Então nos registros das alterações Diz o seguinte Escureceu a tela inicial Agora você não recebe mais as fastbang ou abrir o aplicativo Tarde da noite, né? Possivelmente quando a gente executa alguns aplicativos e vem aquela tela muito clara, né? Principalmente para quem tem sensibilidade à luz, fotofobia, algo assim Isso realmente incomoda bastante Ou simplesmente por estar com o ambiente ali bem apagado, bem escuro E do nada vem um clarão Isso incomoda bastante mesmo, né? Então aqui fala também sobre a questão do controlador Que agora está automaticamente vinculado E foi convertido para um novo sistema de entrada Ok Vamos ver aqui abaixo o que diz também Sobre as questões de FTP O navegador de arquivos para coisas como o seletor de diretório de varredor de ROM Agora será padronizado para o diretório dados do DuckStation WP Ao invés de seu local, o WP.exe Tornando agora possível armazenar seus ROMs dentro do diretório de dados do DuckStation WP Se você não tiver um disco externo, né? Um HD externo, um pendrive, alguma coisa assim do tipo Tá? Ou o FTP funcionando Beleza Tendo dito esta observação Temos aqui também Esta outra informação que diz assim Foi adicionado suporte básico de teclado Para coisas como a criação de cartões de memória compartilhados Embora seja um pouco problemático Então, ou seja, é a questão dos memory cards Compartilhados para usar em últimas tarefas, né? Então é mais preferível fazer os memory cards individuais Como a gente já fazia lá no XBS-X2 ou no PCS-X2, né galera? Do que ficar compartilhando o mesmo memory card Para evitar dores de cabeça e conflitos, tá? Então, a escala OSD padrão foi alterada para 200 Consiste com as programações do XBS-X2.0 Tornando as notificações realmente visíveis em 4K Olha que interessante, galera Olha que interessante, tá? Vamos ver aqui O que mais foi fixado Herdado de Duck Station Corrigido um bug na visualização da lista Da lista de jogos em que era impossível sair do menu Quando era a visualização escolhida Esse erro na última revisão que teve Desse Duck Station para Dave Mould, né? Desse Standalone A galera estava tendo este conflito mesmo Este erro Que estava sendo assim um turbo, né? Infelizmente estava atrapalhando um pouco Na hora de fazer algumas programações Do uso do Duck Station, tá? E temos aqui também dito que Herdado aqui também de Duck Station Foi solucionado um bug nas caixas de texto Duck Station Que o texto da dica de ferramentas Falhava na reindemização E fazia com que toda a caixa de texto Tivesse largura zero Né? Com isso tornando aí É... Praticamente impossível digitar Algumas coisas que provavelmente É... Esqueciam o que era feito, né? Apagava as informações Ou simplesmente não salvava As configurações feitas E tinha que fazer tudo de novo Tá? Além disso É... Provavelmente esqueci o que fiz E os problemas conhecidos aqui agora Vamos ver Então aqui No caso É... Esquecendo ali Todas as configurações feitas, né? E tinha que refazer Todas as configurações Anteriormente setadas Dentro da... Dos ajustes do Duck Station Tá? Então vamos ver aqui Alguns problemas conhecidos, né? Alguns problemas conhecidos Backspace, left, right, release Ok É... Backspace, esquerda e direita Enter não funcionava Ao usar o teclado do Xbox Então seja Algumas teclas, né? Como a Backspace, left, right E a tecla Enter Não era respondido no Xbox E... Não é respondido E isso acaba sendo um pouco problemático, tá? Mas não debilitante Ou seja Não deixando a ponta De ficar impossível de usar As configurações de outra maneira Como por exemplo O uso do próprio joystick, né? Provavelmente vai ter uma correção Em uma versão posterior, tá? E caso a gente consiga encontrar Alguns bugs Eles pedem aqui Pra que a gente reporte, né? Ao Hub aqui do Discord Através do Xbox Emuso Aqui dentro da comunidade Tá, galera? Então, pessoal Tendo dito Todas essas informações A gente vê aqui abaixo Que a gente tem aqui Um zip de dependência, tá? Esses zip são necessários A gente fazer O download deles, beleza? Então vocês façam O download desse arquivo Tá? Eu já fiz o download aqui Dos meus, beleza? Então vocês baixam a dependência E também vocês baixam aqui O Duckstation Uwp1.0.0x64 Tá? Então vocês baixam Essa UwpAppX AppX Tá? Que ele é um instalador Do Duckstation Para o Xbox Series E os arquivos de dependência Que a gente vai falar Logo na sequência Beleza, galera? Então, pessoal Uma vez que a gente já pegou aqui Todas as informações Tá? Todos os ajustes Que tem Deixando essa ressalva Essa observação Para quem for fazer o uso Do teclado No Xbox Tá? As teclas de backspace Se as teclas de esquerda E o telefone E Xbox Beleza? Então vamos lá Para a parte Da instalação Tendo em mente Que vocês já estão Com os arquivos Do zip E das dependências E também Com o Wp AppX Do Duckstation Beleza, galera? Então vamos lá No nosso Xbox Agora Bom, galera Eu já estou aqui No meu Xbox Eu estou dentro Do modo Dev Tá? Então vou entrar Aqui na home Na nossa página Do desenvolvedor Beleza? E lembrando, pessoal Que vocês precisam Estar com a conta De vocês Linkadas Isso tudo A gente já falou Diversas vezes Aqui A gente não vai nem Entrar mais em detalhes Tá? O que a gente precisa Aqui é pegar O nosso IP De conexão Ele fica bem Aí nas informações De remote Acesso Tá? E vocês podem Querer também Entrar em remote Acesso E configurar Aqui um password Beleza? Então vocês Entram aqui Marca a autenticação Ativa a name Xbox device Tá? E vocês vão Entrar aqui Em autenticação Remota E vocês vão Criar um password Para fazer a conexão Com o Xbox De vocês Então vocês vão Primeiro escrever O username Eu vou colocar Aqui só Manual Alfa Tá? Vocês colocam Aí como vocês Quiserem Colocar o de vocês Tá? Isso aqui é Individual Para cada um Tá? E a senha de conexão Também É individual E vocês Configura aí Um password De acesso Eu vou configurar O meu password E já volto Configurou o password De vocês galera Vocês vão salvar As configurações Isso é importante Para que vocês Não tenham conexões Indesejadas Aí Tá? No Xbox De vocês Beleza? Uma vez aqui na home A gente consegue Verificar todos Os nossos apes Que a gente Já tem aqui No nosso Xbox No modo dev Né? Tá? Todos os Standalone Todos os Aplicativos Que a gente Instala Aqui O modo dev Eles são Selecionados Nessas listas Aqui Tá? É A gente Tinha uma Pergunta Que dizia O seguinte Assim Por que que eu não Consigo acessar A minha Game Pass Dentro Do Modo Desenvolvedor Porque Como que funciona O sistema Galera O sistema Da Microsoft Dentro do Xbox Modo Desenvolvedor Ele funciona Assim Para quem Já viu Nosso tutorial Como ativar E configurar O desenvolvedor Para o Xbox E linkar A conta A gente Reserva Nas nossas Configurações A gente Faz uma Reserva De espaço A gente Redimensiona Um pouco Do HD Do HD Interno A memória Interna Do nosso Console Para o Modo Desenvolvedor Então O que que isso Vai fazer Ele vai Criar Uma Partição Dentro Do seu HD Interno Do seu Videogame E vai Reservar Aquele Espaço Exclusivamente Para o Modo Desenvolvedor Tá? Então Aquele Espaço Que fica Reservado Ele é Criado Toda Uma Codificação Todo Um Sistema De Modo Desenvolvedor Separadamente Do modo Retail Do modo Retalho Tá? É Separado Do modo Padrão Do funcionamento Do sistema Operacional Do seu Console Isso Visando O que? Danos Ao sistema Operacional Do aparelho Tá? Uma vez Que a gente Já sabe Já sabe Que o Xbox Ele trabalha Com o sistema Praticamente Windows Ele trabalha Com o sistema Operacional Então A Microsoft Ela avisa O que? Os testes Que a gente Faz Dentro Do modo Desenvolvedor Não Aflingir Não Atingir Não Ter Conexão Diretamente Com o sistema Interno Do aparelho Isso É Para Poder Evitar Algum Dano Ao sistema Do seu Console Algum Dano Os arquivos De funcionamento Do aparelho Tá? Invasão Dos arquivos Internos Do servidor Da Microsoft Que a gente Sabe Que você Tá conectado A internet Você Tá conectado A sua Conta Game Pass Você Automaticamente Tá dentro Do servidor Tá dentro Do serviço Da Microsoft Então Isso É visando Segurança Para todos Os lados Para ambas As partes Tá? Então É por isso Que quando A gente Tá dentro Do modo Dev A gente Tá dentro Do modo Developer Ele é Separado Do modo Retail Então Não tem Como Você Ter acesso Aos Seus Jogos A sua Biblioteca Da Game Pass Dentro Do modo Desenvolvedor Beleza Galera Porque É totalmente Distinto Um do Outro É separado Ok Mas Isso Impede Que vocês Utilizem A própria Memória Interna Para poder Transferir Arquivos Transferir Os backups De jogos Que vocês Querem Testar Dentro Do Stand Aluno Não Porém Eu Manual Eu Não Aconselho Vai A Critério De Cada Um Fica Por Quanto E Risco De Cada Um Porque Se você Pega Um Arquivo Da Internet Às Vezes Ele Tá Com Algum Vírus Alguma Coisa Do Tipo E Você Pega Aquele Arquivo E Joga Para Dentro Da Memória Do Console Automatic Automaticamente Podemos Dizer Sim Que Existe Um Grande Risco No Sistema Do Seu Videogame E Você Pode Aliás Danificar Algum Arquivo Algum Plug Que Faz Com Que O Console Funcione Corretamente E Seu Sistema Operacional Do Seu Xbox Comece A Falhar Tá Ainda Não Vi Relatos Diante De Todas As Pesquisas Que Eu Já Fiz Mas Entre Sim Entre Não Eu Particularmente Prefiro Evitar Eu Uso Dispositivo Externo Para Fazer Todas Essas Transferências De Backups De Arquivos Que Eu Quero Testar A Única Coisa Que Fica Na Memória Que Eu Reservo Para Um Modo Desenvolvedor São As Instalações Das Dependências Das UWP De Arquivos Realmente Necessários Para Funcionamento Dos Emuladores Dos Stream Alones E Tendo Dito Também Dos Arquivos Por Exemplo De Programação De Manete Arquivos De Programação De Algum Arquivo De Configuração Interna De Algum Stand Alone Fora Isso Os Backups De Jogos Mesmo Que Eu Quero Testar Que Ok Galera Então Vamos Lá Bom Galera Agora Que A Gente Já Está Com Os Arquivos A Gente Tem Dois Métodos De Fazer A Conexão Com Xbox Tá A Gente Pode Estar Fazendo A Instalação Tanto Pelo PC Como Pelo Telefone Beleza Quem Não Tiver A 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 Notebook Só Tem Um Smartphone Dá Para Fazer A Instalação Pelo Smartphone Também Eu Vou Fazer Uma Demonstração De Instalação Pelos Dois Dispositivos Tá Então Vou Estar Acessando Aqui Pelo Meu Navegador Eu Vou Conectar Aqui Https 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 Dois Pontos A Gente Precisa Digitar Tudo Tá Barra Barra E Vou Colocar Aqui 192 Ponto 168 Ponto 1.6 E A Porta De Conexão É A Porta 11 443 O IP De Vocês Galera Vai Ser Diferente Do Meu Tá Não Vai Ser IP Igual Cada Rede Gera Um IP Diferente Então Eu Vou Apresentar Para Vocês Como Que A Gente Instala Com A Controlação Remota Via PC E Com A Controlação Remota Via Smartphone Beleza Então Vai Apresentar Para Vocês Que Esse Tipo De Conexão Não É Segura A Gente Clica Em Avançado E A Gente Vai Querer Continuar Assim Mesmo Para Poder A Gente Conectar Remotamente Ao Nosso Xbox Estando Já Linkado E Setado Tudo Bonitinho No Modo Desenvolvedor Tranquilo Então Galera Lembra Que Eu Falei Para Vocês Configurarem Um Nome De Usuário E Uma Senha Para Este Nome De Usuário Lá Dentro Do Acesso Remoto É Agora Que A Gente Adiciona Eles Aqui No Meu Caso Eu Criei Aqui Mano Alpha E A Senha Vocês Coloca A Senha Que Vocês Criaram Aí Vou Colocar Aqui A Minha Senha E Vou Clicar Em Entrar Pronto Aqui Eu Já Estou Conectado Remotamente Ao Meu Xbox Beleza Galera Uma Vez Que Esteja Conectado Remotamente Ao Meu Xbox Eu Tenho Aqui Os Meus Arquivos Então Uma Vez Conectado Ao Meu Xbox Já Estou Aqui Remotamente Conectado A Ele Eu Estou Aqui Com Os Arquivos De Depedência E Com O Arquivo WP Do Dark Stage Beleza Então Galera Para Quem Está Fazendo A Primeira Instalação De Um Stand Alone Eu Recomendo Muito Que Vem Configurações Tá Em Preferências Vocês Vão Vim Aqui Deixar Como Retail Mod Se Vocês Estiverem Padrão Deve Mod Vocês Deixam Retail Mod Marca Caixa Hello Connection E Try WP Apes Games Default Tá Vai Pedir Para Que Vocês Reiniciem O Console Vocês Vão Reiniciar Normalmente Depois Vocês Conectam Remotamente Mais Uma Vez Com IP Tudo Bacanudo E Deixa Deixe Deixe Está Aqui A Configuração De Vocês Também Tendo Dito A Gente Vem Aqui Home Tá Tudo Ok Vai Mostrar Aqui Os Mesmos Arquivos Que Eu Mostrei Para Vocês Lá Dentro Da Game Apes Da Lista Do Nosso Gerenciador Do Desenvolvedor Então Pessoal Uma Vez Aqui Na Aba My Games Apes A Gente Tem Aqui Um ADD Como Vocês Podem Ver E Adicionar Tá Então Vocês Clicando Neste ADD Vai Abrir Essa Janelinha Para Vocês Deploy Install Application Então A Gente Tem Uma Aba Aqui Que Está Dizendo O Seguinte Instale O Pacote De Aplicativo Aqui Então Se A Gente Clicar Escolher O Arquivo A Gente Vai Ser Direcionado Para Uma Página Onde A Busca Pelo Arquivo No Meu Caso Aqui Está Em Download Na Pasta Duckstation E Eu Tenho Aqui O Aplicativo Do Duckstation Como Vocês Podem Ver Aqui Ok Então Este É O Arquivo Que A Gente Seleciona O Appx Wp E A Gente Clica Em Abrir Ou Se Vocês Quiserem Vocês Simplesmente Podem Estar Clicando No Arquivo E Arrastando Ele Para Dentro Desta Janelinha Aqui Repare Que Vai Ficar Até Esverdeada Vai Ficar Verdinha Ok Beleza Galera Feito Isso O Arquivo Já Está Selecionado Para Instalação A Gente Clica Uma Vez Em Next Agora Pergunta Se Você Tem Arquivos De Dependências Adicione Esses Arquivos Aqui Lembra Que A Gente Tem Uma Partinha De Dependência Então A Gente Abre Ela E O Arquivo De Dependência X64 Appx Tá São As Libes Necessárias Para Que Esse Darkstation Opere Corretamente A Gente Tanto Pode Arrastar E Dropar Ele Aqui Como A Gente Pode Ver Simplesmente Escolher O Destino Aqui Do Arquivo Apresentar O Diretório Do Arquivo E Selecionar O Mesmo Tá Então Seja Arrastando Seja Selecionando Diretório Uma Vez Feito Isso A Gente Clica Em Start Começou A Instalação Galera Não Cancela Deixa A Instalação Terminar 100% Beleza Terminou 100% Acendeu A Janelinha Doni Vocês Podem Clicar Nela Tranquilo Uma Vez Feito Isso Se A Gente Navegar Aqui Nos A A Gamer A Gente Vai Nós E Lá No Xbox Vamos Ver Vamos Tirar Aqui A Nossa Tela Estando Aqui No Gerenciador Do Xbox A Gente Vai Vim Aqui Na Home A Gente Desce Aqui Bonitinho Bacanudo E Aqui Vai Estar O Nosso Duck Station UWP Agora Pessoal Ainda Vocês Não Vão Executar Ele A Gente Tem O Botão Zinho De Options Aqui No Controle Que Essas Duas Janelinhas E A Gente Vem Até View Details Ver Os Detalhes Ok E Aqui Galera A Gente Vai Selecionar Ela Como Game Se Você Tiver Como Ape Vocês Vai Colocar Para Executar Como Game Beleza Deixa Sempre Como Game Volta Uma Vez Com B E Aqui A Gente Já Pode Executar Uma Vez O nosso Duck Station Belezuca Galera Uma Vez Executado Duck Station A A Gente Já Está Dentro Dele Ele Já Faz Alguns Ajustes Automaticamente Tá Só Que Agora A Gente Precisa Estar Configurando Né A Nossa Pasta Com Os Backups Das Bios Tá Vocês Vão Precisar Ter Backup De Bios Para Vocês Utilizarem Beleza Vocês Vão Precisar De Alguns Backups Do Playstation Pode Estar ISO E Pode Estar Estenção CHD Também Eu Já Fiz O Test Dessas Duas Extensões De Arquivos No Duck Station No PC Já Fiz No Duck Station Também Anteriormente No Dave Mod Aqui No Xbox Então Essas Duas Extensões São Compatíveis Seja Elas Em .CHD Ou .Weezo Que Dá Para Vocês Utilizarem Perfeitamente Ok Galera Antes De A Gente Prosseguir Com As Outras Configurações Uma Outra Ressalva Que Eu Preciso De De Deixar Para Vocês Utilizando Seja Pendrive HD Externo Cartão De Memória Com Adaptador De Leitor USB Vocês Precisam E Devem Obrigatoriamente Fazer As Permissões De Acesso De Segurança A Esse Dispositivo Externo Se Você Não Sabe Como Fazer Isso Eu Vou Deixar O Link Na Descrição Do Nosso Víde Vou Deixar O Link No Comentário Fixado Também Do Tutorial Passo A Passo Onde Eu Demonstro Tá Bem Intuitivo Galera Como Que Vocês Fazem Para Fazer Essas Permissões De Segurança No Dispositivo Externo Seja HD Seja Pen Seja Cartão De Memória Tá O Dispositivo Que Vocês Foram Utilizar Externamente Para Copiar Os Backups Dos Jogos Que Vocês Querem Testar Dentro Do Black Stage Se Não Fizer Essas Permissões Segurança No Dispositivo O Xbox Simplesmente Não Consegue Fazer Corretamente A Leitura Desses Arquivos Ocasionando Tela Preta Ocasionando Erro Ocasionando Falha Na Leitura Não Encontra Os Arquivos Porque O Xbox Simplesmente Não Tem Permissão Para Fazer Leitura Desses Arquivos Dentro Desse Dispositivo Externo Então É Necessário E Obrigatoriamente Fazer Sim Essas Permissões De Segurança No Dispositivo Beleza Galera Então Link Sobre Isso Vai Ficar Na Descrição Então Se Vocês Estiverem Seguindo O Tutorial Da Instalação Do Ex Deu Uma Pausa Coloque Lá O Tutorial De Como Fazer As Permissões De Segurança Tanto Pelo Windows Como Pela O Gerenciador Do Aplicativo Xbox USB Tools Para Vocês Poderem Conseguir Ativar As Permissões Segurança No Dispositivo Externo E Os B-Caps De Vocês Funcionarem Corretamente Ok Agora Antes De A Gente Prosseguir Eu Vou Estar Desinstalando Aqui O WP Beleza Vou Estar Desinstalando Aqui O Duck Station Beleza E Vou Demonstrar Para Vocês Aqui Na Prática Como Que Prossegue Essa Mesma Instalação Que Eu Fiz Pelo PC Através Da Conexão Remota Do Smartphone Tranquilo Galera Para Quem Não Tem O PC Vai Fazer Os Passos Que Eu Vou Apresentar Aqui Agora Então Eu Vou Desinstalar Aqui O Duck Station E Já Volto Então Pessoal Estou Aqui Com Meu Smartphone Estou Lá Na GitHub Tá Vocês Vão Fazer O Download Dos Arquivos Do Zip Certo Nas Dependências E Vocês Vão Fazer Também O Download Do Duck Station 1.0.0 U WP De Arquivos No Smartphone De Vocês E Também Um In Zip Para O Smartphone Para Vocês Poderem Descompactar Os Arquivos Da Dependência Tranquilo Ou Pelo Menos Ter Acesso Para Que A Gente Consiga Indicar Esses Arquivos Para Poder Fazer A Instalação Na Contração Remota Com Nosso Xbox Tá Bom Galera Então Uma Vez Que Vocês Já Estão Com Os Arquivos Vocês Conseguiram Já Baixar Esses Arquivos Aí Tá Eu Vou Estar Acessando Aqui O Meu Gerenciador De Arquivos Agora Que Eu Estou Com Meu Gerenciador De Arquivos Aberto Galera A Gente Vem Download Tá E Vocês Vão Observar Que Vocês Têm O Zip Da Dependência E Vocês Têm O Duck Station WP 1.0 Então Vocês Precisam De Ter Um Gerenciador Tá Um Enrar Ou Qualquer Outro Similar Pra Vocês Poderem Descompactar Os Mesmos Aí Extrair Pra Poder Gerar Pastinha Aqui De Dependências No Celular De Vocês Aí Tá Bom E Aqui Vai Ter O Arquivo Que Eu Já Apresentei Pra Vocês Lá No PC Que É As Libs Perfeito Então Estando Em posse Dos Dois Arquivos A Gente Vai Abrir O Navegador No Nosso Smartphone Por Você Que Agora Dois Pontos Aí A Gente Vai Colocar A Porta De Conexão 11 443 Beleza Vai Dar Aquela Mesma Mensagem Dizendo Que Não É Seguro A Conexão Ok A Gente Vai Clicar Em Avançado Tá E A Gente Vai Clicar Pra Ir Mesmo Assim Pra Esta Conexão Da Mesma Forma Lá No PC Na Tela Do Celular De Vocês Vai Pedir O Nome De Usuário E A Senha De Acesso Que Vocês Cadastraram Lá Tá Bom Eu Vou Adicionar O Meu Aqui E Vocês Adicionam De Vocês Aí Tá Uma Vez Conectado Remotamente Vocês Podem Observar Que Eu Tenho Aqui As Mesmas Informações Que A Gente Tinha Lá Pelo PC Então Para Quem Tiver Pelo Smartphone Também Vai Nas Configurações Vai Lá Embaixo Em Preferências E Marca As Opções Se Aqui Para Você Estiver Em Modo Deve Vocês Vai Marcar Modo Retail E Vocês Vais Selecionar Hello Hello Connection Retreat UWP E Games By Default E Vai Reiniciar O Console De Vocês Ok Então Galera Lá Em Cima No Cantinho Lá Da Tela Do Celular De Vocês Tem A Redicência Três Pontinhos Cliquem Nela E Vocês Vão Ver Que Tem Uma Opção Escrito Assim Navegar Com Computador Para Computador Vocês Vão Selecionar Essa Caixa Então Automaticamente O Navegador Do Smart Fone De Vocês Vai Ficar Idêntico A Navegador De Um Computador Uma Vez Feito Isso A Gente Vai Vim Home E Aqui Home Vai Aparecer As Mesmas Funções De Um Navegador De PC Para A Gente Então A Clicar Em ADD Tá E Agora Aqui Vai Aparecer A Mesma Caixa De Alerta Aqui Para A Gente Poder Dropar O Instalador Do Duck Station E Depois Dropar O Instalador Dos Arquivos Da Dependência Então Vamos Clicar Na Caixinha Onde Pede Para A Gente Escolher O Arquivo Ok A Gente Vai Selecionar Nossa Pastinha De Arquivos E A Gente Vai Selecionar O Duck Station WP 1.0.0 Que Vamos Escolher O Arquivo De Dependência Vamos Selecionar Arquivo E Agora A Gente Vai Abrir A Pasta Que A Gente Extra Com RAR Vamos Abrir Ela Mais Uma Vez A Pasta X64 E O Arquivo Libs X64 Microsoft 14.0 AppX Selecionou Mesmo Galera Podemos Dar Um Start Pronto Vai Começar A Fazer A Mesma Instalação Que Eu Fiz Com Vocês Pelo Sucesso Fui Registrado A Gente Pode Clicar Em Done E Pronto E Para Que O Navegador De Vocês Volte Para Padrão Clica Na Redicências Vai Aqui Embaixo Para O Computador Ou Navegar Como Computador E Desmarca Essa Caixinha Pronto O Navegador De Vocês Vai Voltar Ao Padrão Como Navegador De Smartphone Bonitinho Ok Galera Então Essa Etapa Que Já Está Então Galera Agora Como Vocês Podem Ver Aqui O Duck Station Já Foi Instalado Pelo Smartphone Então A Gente Vai Pressionar O Botão Options Vamos Enviar Details E Vamos Ver Se Já Está Como Para Game Se Tiver Como Ape Vocês Coloca Para Game Beleza Uma Vez Feito Isso A Gente Pode Estar Executando Aqui O Duck Station Normalmente Então Como Vocês Podem Ver Eu Fiz É Dessa Maneira Que Acabei De Apresentar Assim Como Eu Já Tinha Apresentado Também Uma Vez Que A Instalação Do PPS PP Que Foi A Versão 1.15 Tá Então Agora Pessoal Vem Toda A Questão De Configurações Internas Tais Como A Gente Precisa De Apresentar Diretório Dos Nossos Backup Dos Nossos Bios Diretório Dos Backups Dos Nossos Jogos Que Junto Com Vocês Aqui Bom Galera É A Primeira Coisa Que A Precisa Aqui Para Que O Duck Station Oper Normalmente A A A Precisa Ter Um Backup Das Bios Tá Então Vocês Tendo O Pacote De Backup Das Bios De Vocês Tá Pra Quem Vou Fazer De Forma Externa Né É Vou Apresentar Como Vocês Vou Criar Os Diretórios Tá E Pra Que For Fazer De Memória Interna E Que Que Utilizar A Própria Memória Interna Lá Na Pasta Internamente Que O Duck Station Criou Dentro Da Pasta Desenvolvedor De Vocês Tá Vocês Não Que Abrir O Seguinte Diretório Aí Lá Na Controlação Remota Seja Para Que Estiver Pelo Smartphone Seja Para Que Estiver Pelo PC Então Pessoal Uma Vez Aqui Na Home Na Mostra Que O Final Zinho B 894 1.0.0.0.0 X 64 Tá Então Vamos Decorar Aqui B 7 B 8 9 4 Então A 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 Já Uma Pasta Gerada Chamada Bills Uma Vez Que A Gente Executou Pelo Menos Uma Vez O Ducky Station Após Ele Ter Se Instalado Vai Ser Gerado Todas Essas Subpasses Como Vocês Pode Ver A A Gente Só Tem Que Um Estalador E Todos Os Plugins Necessários Para Ele Funcionar Não É Disponibilizado Backup De Bills Vocês Tem Que Os Becups De então uma vez que vocês têm os backups das bios, vocês podem estar fazendo um upload para dentro dessa pastinha aqui sendo que vocês precisam transferir arquivo por arquivo no modo contração remota, beleza? eu vou estar abrindo aqui a minha pasta e meus backups, que são os mesmos que eu utilizo para poder fazer os meus testes no PC então levando em mente que vocês já têm os backups das bios para estar utilizando, vocês vão clicar em escolher arquivo e vocês vão apontar, vocês vão direcionar a pasta onde tem o backup de suas bios para que vocês consigam fazer o upload das mesmas para dentro lá da pasta interna lá dentro da pasta bios do Duck Station, do Xbox e de vocês, esteja logo, tá? então eu estou aqui com a minha pasta do meu Duck Station aberta e aí galera, não tem como a gente selecionar vários arquivos, a gente só pode selecionar um por vez, tá? então vocês podem estar aí selecionando, suposto que vocês terem aí o backup da bios 1001 vocês podem selecionar ela, uma vez selecionado, vocês cliquem em upload esse arquivo automaticamente já vai ser carregado para dentro da pasta bios do Duck Station de vocês tranquilo galera? então vocês fazem todo esse procedimento com todos os backups de bios que vocês tiverem para o Duck Station porque galera, existem jogos europeu, japonês, americano, coreano então cada bios de cada região vai fazer com que os seus backups funcionem ah Manuel, eu estou com um jogo que está dando tela preta vocês têm que verificar se às vezes a região desse jogo é compatível com o backup de bios que você tem se você tem um backup de bios americano e seu jogo, o backup do jogo que você pegou lá na internet ele é europeu a bios americana não vai reproduzir um jogo europeu a bios europeia não vai reproduzir um jogo japonês e vice-versa tá pessoal? então vocês precisam ter o backup da bios de várias regiões para vocês conseguirem testar os backups dos jogos de regiões diferentes também beleza? então galera, tendo em mente aí que vocês já conseguiram transferir todas as bios para a pasta aí de vocês dentro da local state, tá? pasta bios, beleza? então vai ficar dentro desse diretório aí, ó user, folder, local web data aí temos a pasta aqui, final B894 1.0, X64, que é a do Duck Station abre a pasta local state, pasta bios, tá? o mesmo vale aí para os cheats, não vou entrar em detalhes de cheats, tá? e o mesmo vale aí para a pack de texturas se vocês quiserem adicionar os packs de texturas dentro da memória interna aí beleza galera? então dentro dessa própria local state vocês conseguem observar que aqui também a gente tem a pasta covers, né? covers, para quem não sabe, é a pasta de capas, né? das artes dos jogos então se vocês tem artes aí, backup das artes dos jogos de vocês vocês podem estar colocando nesse diretório a pasta Duck Station dentro da local web data local state e pasta covers então aqui dentro é onde vocês vão colocar as artes de capas de vocês para quem quer fazer tudo de forma interna, tá? na própria local state além da pasta covers vocês tem a pasta shaders se vocês tiverem pack de shaders vocês podem adicionar ela aí tá? e vocês podem também também criar uma nova pasta tá? vocês podem estar criando uma nova pasta aqui, ó create new founder aí vocês colocam assim é meus jogos tá? criou a pasta aí chamada meus jogos dentro desta pastinha vocês podem estar adicionando aí os arquivos de backup de jogos de vocês seja em CHD seja em extensão ISO tá? eu vou pegar um backup de um jogo que eu tenho aqui só para teste beleza? eu vou utilizar aqui no caso este backup do Spider-Man de Playstation 1 que eu tenho aqui um patch, né? traduzido tá? feito de fãs para fãs e vou colocar ele aqui só para vocês verem nesse diretório meus jogos que eu criei dentro da pasta local state lá na local epdata diretório da pasta Duckstation local state meus jogos que foi a pasta nova que eu criei tá? então aqui dentro eu vou escolher o arquivo vou colocar o diretório onde está o meu jogo vocês podem fazer isso pelo smartphone também tá? e aí galera a gente tem tanto o arquivo bin tá? como o arquivo UI né? arquivo bin arquivo UI tá? eles assim também funcionam em bin tá? e UI funcionam também e tem a extensão ISO e tem a extensão CHD tá? então seja BIM ou seja CHD vai funcionar do mesmo jeito então esse upload ele já é mais demorado por quê? porque vai depender do tamanho do arquivo do jogo jogos de Playstation 1 eles podem variar aí de 200 MB a 700 MB 600 e poucos MB então vai de acordo com o tamanho do jogo que vocês tiverem por isso que eu opto em fazer tudo pela USB porque aí eu copio os meus backups pra dentro do dispositivo externo é mais rápido é mais prático e eu consigo copiar vários arquivos é mútuo né? de uma única vez nesta forma galera se vocês tiverem o backup por exemplo deste arquivo aqui que ele tem o arquivo QE e ele tem o arquivo BIM esses dois arquivos eles não vão atrapalhar separadamente então eu preciso de ter esses dois arquivos juntos tá? então fica esta importância essa informação beleza? que pra poder o jogo funcionar corretamente se você tiver com um jogo aí que você quer trabalhar com ele na memória interna do seu console você precisa se o jogo tiver vários arquivos você precisa ter todos os arquivos daquele jogo junto ali porque senão o jogo não vai funcionar beleza? então tendo dito eu vou colocar aqui pra escolher o arquivo e vou transferir o arquivo QE também vou deixar ele junto com o arquivo lá do Spider-Man isso aqui é só um backup eu peguei só pra teste pra demonstrar pra vocês na prática como funciona então já temos aqui o diretório da BIOS criado nós já temos os backups da BIOS né? expondo aí que você já tem os backups das BIOS de vocês tá? e tendo aqui um backup de algum jogo específico aí qualquer jogo só pra poder fazer o teste beleza? então aqui já está pronto galera então a gente já tem o diretório dos jogos a gente já tem o diretório das BIOS e agora a gente precisa fazer as configurações internas do Duck Station pra ele funcionar corretamente então vamos lá pro Duck Station agora bom pessoal uma vez que a gente já configurou aí os nossos diretórios dos jogos e também do backup das BIOS a gente está estando dentro do Duck Station a gente tem algumas configurações aqui na aba sete vocês navegam aí pelo D-pad pelo direcional então na aba settings que é de configurações então essa primeira configuração aqui da interface configurações aqui de interface vamos ver aqui algumas funções vamos falar brevemente delas aqui a gente vem descendo então aqui a gente tem com a gente apresentar o FPS na tela se vocês quiserem ver quantos FPS que o jogo está rodando e a velocidade basta vocês ativarem essas duas funções suponhamos que eu quero ver quantos FPS que o meu jogo está rodando eu vou deixar show o FPS ativo ver as estatísticas do uso da GPU o uso do processador gráfico a gente ativa ou desativa isso aqui é só pra modo de testes mesmo tá galera aqui na próxima configuração do console settings as configurações de console a região a gente pode deixar em alta detectar que aí o jogo que vocês for executar o próprio dunks station vai detectar automaticamente a região e detectando automaticamente a região ele vai selecionar o melhor backup de BIOS possível pra aquele jogo específico tá enebo 8MHz isso aqui no caso já é pra questão do modo desenvolvedor pra adicionar 6MHz obtendo 2.6 não é console não isso aqui eu não vou mexer para obter um total de 8MHz não aqui não precisa a gente mexer em CPU com filler a gente pode estar deixando aqui como recompile far test mesmo tá não precisa ativar overclock agora vamos pra próxima aba de controle de velocidade podemos deixar dessa forma que já está tudo configurado aqui mesmo aqui na aba de BIOS autodetectar BIOS seja NTS SEU para jogos americano japoneso europeu e aqui a gente tem BIOS directory BIOS diretório como se vocês já tiverem colocado as BIOS lá no diretório interno pode deixar dessa maneira porque aqui já está pré-definido para reconhecer IP data a pasta duckstation pasta local state pasta BIOS então se vocês colocaram os backups de vocês lá dentro desse diretório não precisa mexer beleza galera agora se você está com um HD externo tá e você colocou os seus backups das BIOS externamente beleza então a gente precisa de navegar e voltando aqui em parente directory vamos voltando voltando e a gente vai abrir aqui a unidade e dois pontos dentro da e dois pontos a gente vai abrir a nossa pasta playstation vocês vão abrir a pasta de vocês e no meu caso aqui dentro da minha pasta playstation eu tenho aqui a minha pasta BIOS aonde eu vou colocar aqui para usar esse diretório beleza então se vocês estão com as BIOS de forma externa vocês apresentam para o dockstation o diretório das BIOS geralmente o nosso HD externo o nosso pendrive no modo desenvolvedor é reconhecido comunidade e sempre vai ser comunidade e no modo desenvolvedor beleza galera tendo dito tá se vocês colocaram as BIOS dentro da memória interna vocês podem deixar essa padrão e apenas deixem usar esse diretório beleza que já vai funcionar aí bacanudo os backups da BIOS para a gente ter certeza que as BIOS vai funcionar o que a gente vai fazer a gente vai parar as configurações vamos ver se os nossos backups estão funcionando se tiver funcionando corretamente na hora que eu vier nessa função do start BIOS a gente tem que ter a compilação de todos os arquivos e ele vai fazer uma leitura dos memory cards e vai fazer o boot bacanudo beleza galera deixa eu voltar aqui que eu não configurei a tecla de atalho então funcionou o boot da BIOS ali é porque as BIOS estão funcionando corretamente isso é importante feito isso pessoal a gente vai vir continuar as nossas configurações então a parte dos backups da BIOS já ficou entendido aqui a gente não vai mexer vai deixar auto detect e o diretório das BIOS a gente já setou seja para o HD externo com pendrive ou seja para a memória interna do console a minha já está na memória interna eu vou deixar dessa maneira aqui tá não vou mexer não ok agora aqui galera em display settings vem uma parte bem bacanuda em hardware e direct x12 a gente vai deixar dessa maneira beleza o vice que a gente vai deixar ativo aqui também tá no anti-alize a gente vai deixar ativo aqui vai deixar do mesmo jeito e aqui em render ização é que vem um pulo do gato na questão de qualidade de imagem quando a qualidade diz 1x ela vai estar nativa como se fosse o próprio playstation 1 tá a potência do play 1 beleza em questões gráficas se a gente coloca em 3x a qualidade gráfica vai entregar até 720p se a gente coloca 5x ela vai entregar 1080p full hd 720 hd 1080 full hd se a gente coloca 6x até até 2k até 1440p se a gente coloca entre 6x 7x 8x a gente pode ter uma compatibilidade em até 4k tá pessoal então suponhamos aqui que eu quero deixar em 4k e quero fazer meu teste vou deixar em 9x ah ficou pesado que eu tô pelo xbox one one x que é o xbox one x que é o xbox one slim tá então vocês podem testar 720p vocês podem testar também até 5x 1080p beleza passou disso aqui galera pro one pro xbox one já ficou bem pesado beleza pra quem tá pelo o series s ou series x né xbox series x ou series s pode tá colocando 6x pode tá testando o 9x que é pra até 4k beleza pessoal então só pra os testes normal a gente vai deixar um x aqui só pra vocês verem aqui o que eu tô dizendo de qualidade de imagem beleza aqui em filtro de textura a gente pode deixar o negbore mesmo near s negbore tá vocês podem testar bilinear fica a critério de cada um eu vou deixar o negbore que dá uma qualidade muito top true color rendering eu vou deixar ativo mesmo deixa eu ver o que mais aqui scaling deterring eu vou deixar ativo aqui a gente não vai mexer em mais nada tá bom pessoal vamos deixar padrão como está agora aqui em controles enable pós processamento pra poder fazer um pós processamento eu vou deixar isso aqui desativado tá e pra quem quer usar as shaders tá se vocês tiverem patch de shaders vocês podem estar adicionando elas aqui no caso aqui o próprio deckstation já vem com algumas shaders as shaders fazem o que galera elas simulam como se fosse uma tv de tubo CRT um televisor antigo então vocês podem testar aqui alguma shader que vocês quiserem tá vocês podem testar faz o teste se vocês gostarem vocês ativam se vocês não gostarem vocês desativam eu não vou ativar nada desse shader por enquanto depois nos meus testes tá junto com vocês em live a gente testa umas shaders juntos aqui tranquilo mas por hora eu não vou ativar não tranquilo mas aqui vocês podem ativar shaders de linhas pra simular aquelas linhas na vertical e na horizontal como se fosse televisor de tubo mesmo beleza então agora aqui no próximo passo de áudio a gente não precisa mexer nas configurações de áudio não nas configurações de controle galera a gente vai vir até controle type tá embaixo de controle type a gente tem assim automatic mapping a gente vai clicar uma vez nessa função e a gente vai selecionar ximpirit controller beleza galera então o que que essa função vai fazer ela vai espelhar os comandos de um dualshock 2 no nosso controle do nosso xbox beleza então automaticamente aqui já configurou joystick como se fosse uma dualshock dualshock 1 no caso do playstation 1 dualshock 2 é do playstation 2 tá então já simulou aqui no nosso controle todas as funções de uma manete de playstation 1 beleza pessoal e outra coisa bem importantíssima aqui é a questão das teclas de atalho que eu vou falar com vocês sobre elas se vocês tiverem dois controles faça a mesma coisa em porta 2 controller type selecione aí o tipo de controle manete pra poder calibrar um segundo controle pra vocês tá bom pessoal agora a gente vai navegar mais uma vez aqui ó pro lado e a gente vai chegar nas teclas de atalho tá então a tecla de atalho que eu quero configurar junto com vocês aqui vai ser pra gente sair pro menu rápido pra gente puxar o menu rápido open pause menu é isso aqui que eu quero aqui tá mostrando que pra abrir este open pause menu eu preciso de pressionar o L3 e o R3 que são os dois analógicos simultaneamente eu cliquei L3 e R3 junto ele vai puxar o menu rápido pra gente poder conseguir sair do jogo pra gente não precisar ficar fechando Duck Station voltando pro menu do Xbox e carregando Duck Station novamente a gente pressiona o L3 e R3 ele já puxa um menu rápido ah mas eu não gosto disso no L3 e R3 eu quero configurar outras teclas seleciona e faz o combo no meu caso aqui eu apertei o option start simultaneamente então na hora que eu apertar o option start simultaneamente ele vai me puxar esse menu rápido beleza então aqui a gente tem as funções de acelerômetro de retroceder tá de reset de mudar o disco tá temos aqui também a questão que eu tava falando com vocês aqui ó de save state ó tá se vocês quiserem configurar ó load save state save state in tal slot carregar tal slot então vocês configura aqui aqui no caso tá mostrando como teclado tá vendo f1 f2 f3 f4 tá lá prévio save next save beleza então se vocês quiserem calibrar o comando do joystick de vocês pode também volume a mesma coisa eu quero aumentar o volume eu posso calibrar aqui um analógico eu posso calibrar aqui um select mais por exemplo assim um options e mais depende pra cima aqui ó por exemplo volume up eu quero calibrar vou colocar aqui ó option e mais depende pra cima é volume então eu quero abaixar o volume option e mais depende pra baixo então eu vou aumentar o volume e vou abaixar o volume ah eu quero diminuir o volume eu tô fazendo uma gameplay eu quero aumentar o volume eu quero melhorar o volume do meu jogo na minha gameplay vocês abaixam o volume aumenta o volume beleza questão do save state a mesma coisa eu quero fazer um save eu quero criar um save state aqui no slot eu posso pressionar aqui e por exemplo assim se eu pressionar o option e mais r eu vou fazer um save state tá eu quero carregar esse save meu se eu pressionar por exemplo o option e mais l eu vou carregar o meu save state beleza galera isso é só pra vocês entenderem vocês calibrem do jeito a gosto de cada um tranquilo isso aqui é só dando um exemplo mas sempre combinando mais de uma tecla porque se vocês deixam uma única tecla uma única tecla vocês estão usando o tempo todo nos jogos que vocês estiverem jogando se vocês combinam mais de uma tecla não vai ter esse risco de vocês apertarem comandos de atalho sem que seja intencional beleza não intencionais no caso beleza pessoal então teclas de atalho ficou entendido agora vamos para a próxima etapa que é a questão do memory card a gente pode estar criando um memory card manualmente os memory cards ficam armazenados na local state memory card de forma interna nada impede que vocês criem um memory card separadamente vocês podem criar um memory card nomear ele como por exemplo teste vocês podem nomear beleza e vocês coloquem criar pronto foi gerado o memory card de teste beleza e aqui a gente tem a pasta padrão onde é salvo na pasta memory card dentro da local state internamente ah mas eu quero salvar os meus saves no meu hd externo só vocês virem aqui e vem em parente em parente diretório parente diretório e vai voltando 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 até dar os diretórios aqui deu os diretórios seleciona a unidade e aí vocês já vão estar dentro do pendrive do hd externo seleciona aí a pasta playstation a pasta que vocês quiserem tá aí suponhamos que vocês tenham uma pasta aí chamada memory card vocês selecionam essa pasta automaticamente vocês vão colocar em use esse diretório pronto a partir do momento aquele diretório vai ser o diretório de save games de vocês tranquilo galera e o tipo de memory card né memory card 1 vocês podem tanto selecionar memory card separado como memory card compartilhado eu sugiro memory card separado pra evitar erros nos saves de vocês beleza ok galera a mesma coisa memory card 1 memory card 2 tá bom então vamos pular pra próxima etapa que é a de ativar as nossas conquistas o que quer dizer isso aqui é a compatibilidade do duckstation com retro arquivamentos o que que é esse retro arquivamentos o retro arquivamentos galera ele é uma página externa onde a gente pode registrar as nossas conquistas retro pra quem segue o canal do manual deve ter observado que um dos últimos jogos que a gente tá jogando aí juntos do super nintendo do super famicom é o do remy fantasy million então esta página galera ela é uma página criada por fãs amantes entusiastas de game retro aonde vocês criam uma conta pra vocês tá eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado vocês criam uma conta de usuário aí tá coloca um e-mail válido porque se vocês tiverem qualquer problema com a conta do retro arquivamento de vocês vocês conseguem recuperar seja senha seja acesso de senha bloqueada por duas etapas tá então criou aí galera uma conta vocês acessam ela o que que vocês vão fazer aqui se vocês quiserem trabalhar com retro arquivamentos tá que eu gosto muito galera e tendo em mente que agora o retro arquivamentos trabalha também com jogos da plataforma playstation 1 playstation 2 e psp então vocês podem registrar conquistas tá dos jogos preferidos de vocês vamos supondo que vocês querem jogar um alardim do playstation 1 e aqui foi criado por um fã várias conquistas desde as conquistas mais fáceis até conquistas mais difíceis pra vocês buscarem aí pela platina de um jogo do playstation 1 olha que loucura galera e aqui tem toda a informação de qual jogo que é compatível a compilação tá pra vocês saberem melhor vocês precisam entrar aqui na página oficial do retro arquivamentos né e dentro do jogo em específico vocês veem em fóruns oficiais que aqui vai dizer quais são os backups né compatíveis com esse parâmetro do retro arquivamentos eu tô jogando um aladim aqui mas eu não tô tendo as conquistas porque vocês tem que ver qual que são as compilações desta ROM compatível pra essas conquistas beleza então vocês entram no jogo em específico entra no tópico do fórum que lá vocês conseguem informação do backup que é compatível tranquilo galera então o link do retro arquivamentos pra quem ainda não conhece vai ficar na descrição vocês acessam o retro arquivamentos .org crie uma conta com e-mail válido tá galera pra vocês não ter problema aí com perda de conta beleza criou a conta o que que vocês vão adicionar lá nas configurações do backstage vocês vão querer ativar enable retro arquivamentos tá o modo hardcore é pra quem quer conquistar o modo hardcore modo extremo difícil o que que quer dizer esse modo hardcore não é possível utilizar save state não é possível rebobinar não é possível é ficar pausando o jogo o tempo todo pra poder sair da tela do game ali e ficar fazendo maracuquenga usar xiat não pode então o modo hardcore ele até deixa com que você use o acelerômetro que é você acelerar mas ele não deixa você retroceder por que? aí eu pulei ali um buraco errado ali caí e perdi uma vida aí eu vou voltar naquele ponto que eu tava vivo e vou pular aquele obstáculo novamente que eu não vou perder a vida então o retrocesso né o retroceder é proibido no modo hardcore mas o avançar que é acelerar até que pode né às vezes tá dando uma cutscene uma contagem de score e você quer pular logo aquilo ali você pode acelerar mas você não pode retroceder tá e não vale cheat e não vale save state então se você quer o modo hardcore ativo vai dar uma borda amarela em volta do jogo que você tiver jogando lá dentro do retroarquivamento se você vai ganhar mais pontos no modo hardcore você não quer o modo hardcore é mais casual quer usar save state não tem muito tempo pra jogar o dia inteiro pra que se quiser a um game que não tem save não tem não tem password deixa desativado o modo hardcore porque senão não adianta você cadastrar uma hotkey uma tecla de atalho pra save rápido né pra save state que não vai ser possível você vai fazer o comando do save state e não vai responder beleza então tendo dito isso modo hardcore e sim modo hardcore e não ali já fala é desabilitado save state é desabilitado cheats e a questão de slow functions como também a questão de retroceder tá bom galera então quero que apareça na minha tela igual eu tenho lá no meu xbox quando eu ganho uma conquista aí aparece lá o xbox bonitão lá o xzão bonitão e mostra o nome da conquista que você acabou de concluir então deixando as notificações ativo quando você fizer uma conquista do jogo do playstation 1 vai dar na sua tela lá você fez a conquista tal beleza então eu gosto de deixar ativo isso aqui o som de alerta a notificação que a gente fez a conquista tá e a game overlays né que é mostrar a janelinha bonitinha com o desenho com o iconezinho da conquista que você fez o título tudo bacanudo tá bom galera então tendo dito ativa as sessões no arquivamento isso aqui eu não vou ativar esse inquiry mod esse espectador mod também eu não vou ativar esse testar conquistas não oficiais tem algumas conquistas lá dentro do reto arquivamentos que são conquistas não oficiais fora as conquistas que eu dei o exemplo do aladim pra vocês são conquistas feitas por fãs são conquistas mais difíceis mais extremas tá são conquistas bem hardcore mesmo se vocês quiserem tentar essas conquistas o jogo que tem essas conquistas vocês ativando esse teste um oficial arquivamento você vai poder testar elas eu não vou mexer nessa opção mas vocês podem testar se vocês quiserem e aqui em login que é a parte mais importante a gente precisa de entrar com os dados da nossa conta tá pessoal está mostrando que eu não estou logado então vou ativar as conquistas não quer ativar tá vamos ver quando a gente carregar algum jogo se ele vai pedir pra gente fazer o login tá porque agora o reto arquivamentos ele está em segurança de duas etapas então talvez na hora que a gente carregar algum backup automaticamente se aquele jogo tiver conquistas ele vai dar um pop up pedindo pra gente entrar com o nome de usuário e a senha esse nome de usuário e senha é o mesmo que a gente cadastra no reto arquivamento não é o nome de usuário e senha do acesso remoto do xbox não tá galera é o nome de usuário e senha do reto arquivamento beleza uma vez tendo dito isso a gente vem na última aba avançada aqui na aba avançada até que a gente não precisa mexer em nada tá pessoal e aqui a gente pode voltar a gente pressiona B ok agora galera aqui em game list a gente vai acessar ela uma vez tá e com os LR tá a gente vai navegar até a terceira opção que é essa engrenagem nessa engrenagem pessoal é onde a gente vai adicionar aqui o diretório dos nossos jogos tá como padrão a pasta que é apresentada que não é aquela pasta meus jogos que eu criei junto com vocês não aqui o diretório tá mostrando assim ó é local é pasta apdata local packages a pasta duckstation tá mostrando como se já tivesse na raiz da duckstation por que que eu falei com vocês pra criar uma pasta meus jogos porque fica mais organizado né galera então se vocês acessarem aqui e tiver fazendo pela memória interna se eu vier aqui pessoal e adicionar diretório tá eu vou eu vou navegar aqui na dentro da pasta do diretório padrão da duckstation tá e lembra que eu criei junto com vocês uma pasta chamada meus jogos a gente vai abrir essa pasta meus jogos e a gente vai colocar use esse diretório vai fazer uma busca se eu navegar aqui já vai aparecer o meu spider-man tá sem arte porque eu não tenho a arte desse jogo aqui tá mas se eu tivesse colocado lá dentro da pasta covers que eu vou mostrar pra vocês aqui agora ó dentro da pasta covers aqui embaixo ó covers se eu clicar nela e eu setar aqui a pasta covers né as capinhas que já vai estar configurado aqui se eu já tivesse uma arte pro jogo em específico do spider-man ele já ia aparecer um desenho ali em modo lista a mesma coisa tá seja modo ícone seja modo lista ele ia aparecer uma label desse joguinho aqui pra gente tá beleza pessoal vamos aqui nas configurações ainda da engrenagem aí eu tenho jogos que tá no meu hd externo queria adicionar esse diretório então a gente vai em add directory aí a gente vai voltar parente diretório parente 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 vai apertando ar até chegar nos dispositivos chegou aqui a gente seleciona a unidade e sempre vai ser a unidade e vou selecionar minha pasta playstation e vou selecionar arquivos em chd e arquivos em bin vou colocar aqui por exemplo jogos em chd vou selecionar essa pasta e vou usar esse diretório pronto vai fazer uma busca pela minha pastinha e se eu voltar lá na minha game list eu já vou ver que eu vou ter vários pecados adicionados aqui a minha biblioteca se eu quiser deixar modo ícone se eu quiser deixar modo joguinhos tranquilidade os backups que vocês tiverem aí no caso bom uma vez tendo dito isso como adiciona tanto pela memória interna como pela memória externa o mesmo se aplica aqui para pastinha aqui das covers tá se vocês já adicionarem as capinhas lá dentro só que vocês vão ter que subir arquivo por arquivo na memória interna dentro da local dentro da package a pasta docstation local stage pasta covers esse é o diretório controlação remota file explorer user apdata local package pasta docstation local stage pasta covers tem capinha por capinha uma por uma por isso que no modo externo você já cria uma pasta com todas as capinhas coloca ela lá dentro da pasta covers dentro do seu HD seu pendrive seu cartão de memória e mostra o diretório para ele aqui tá lembrando pessoal para que as capinhas as artes dos jogos funcionem no seu joguinho se vocês tiver vocês tem que respeitar o mesmo nome do arquivo se vocês tem aqui como usar como exemplo o próprio aladdin se vocês tem aqui o aladdin inaziras revende tá o nome do jogo de você está aladdin inaziras revende . bin . no arquivo de imagem vocês vão ter que deixar aladdin inaziras revende . png ok então o nome tem que ser o mesmo não adianta o nome do jogo de vocês lá do backup do jogo tá aladdin inaziras revende e na arte da capa tá só aladdin aladdin playstation 1 aladdin ptbr aladdin .com .com não sei o que lá das fontas a arte não vai aparecer o nome tem que respeitar tendo em base a ressalva da extensão do arquivo se é .chd se é .co se é .bin essas são as extensões do backup dos jogos o arquivo .png é uma extensão de imagem geralmente padrão para capas de jogos .png .jpg geralmente é .png extensão em png beleza então tendo dito pessoal se vocês tem aí umas capinhas no hd externo de vocês no pendrive a gente vai apontar elas aqui unidade e aí eu vou abrir aqui a minha pasta playstation aí eu tenho aqui a pasta covers 3d e tem a minha pasta covers porque eu tenho umas capinhas que eu edito em modo 3d tem umas capinhas padrão que eu edito padrão então em covers 3d vou usar esse diretório se eu tiver alguma arte de capa aqui automaticamente o duckstation vai fazer uma busca por essas partes aqui o duckstation não vai apresentar elas aqui para mim então o nome tem que estar igual tá pessoal tem que estar da mesma forma beleza deixa eu navegar aqui nas cubras mais uma vez unidade e pasta playstation cubres de mídias usar este diretório vou voltar game list e aí eu já vou ter as artes dos meus cd aqui fica sendo esse aí o nosso tutorial de instalação e configuração passo a passo do duckstation 1.0.0 e os créditos vai ficar também na descrição do nosso vídeo e quero estar aqui agradecendo mais uma vez a Vera agradecer mais uma vez a Vera e agradecimentos especiais aqui também que foi destacado pela própria desenvolvedora pela própria programadora Vera ou pelo próprio programador Vera ele deixou agradecimentos especiais a sony gamer 455 que foi quem reportou sobre as informações do bug relacionado a listagem aonde ficava impossível de ler o nome dos arquivos no modo lista ali dentro do stand alone beleza galera então pessoal fica aí a instalação passo a passo para vocês do duckstation para o modo desenvolvedor não funciona em modo retail nem pode mais fazer testes de programas assim porque pode ser até passivo de banimento então tomem muito cuidado a gente até falou sobre isso em um dos nossos vídeos beleza galera então fiquem todos na paz tenha todos aquele excelente dia um forte sincero abraço no coração de todos vocês no estilo alfa mais uma vez muito obrigado a todos e valeu pessoal e antes que eu me esqueça considere se fazer parte da nossa comunidade no discord tá porque lá a gente troca bastante ideia bastante informação e vocês achar muitas informações relacionadas aos nossos tutoriais relacionados a todo contexto que a gente abordou aqui dentro do tutorial peço desculpa se o vídeo ficou pelo pc contra ação remota como mole conexão contra ação remota pelo smartphone beleza então galera façam parte da nossa comunidade discord para mais informações ok e galera por favor quem puder deixa aquele like deixa um feedback deixa um comentário porque assim vocês estarão ajudando demais o meu humilde trabalho e ajudando o desenvolvimento do canal pra gente continuar trazendo esse trabalho humildemente pra vocês então fiquem todos na paz valeu demais eu fui tchau